Sucesso Nós Sucesso Nós Corre, boi, pego o papoio, caiu mais um e esse já foi Abraço do Lirone, casa cheia Isso Vovó.com, na sininha Olha no forró Isso Olha que avisa que eu cheguei Tô na vaquejada Olha o piseiro que faz a mulherada Que presta popular, que barra na fazenda Comitinho, chegando, piloto e morena Por isso que o vaqueiro E o boi já tá no chão Vaqueiro moderno, é só ostentação Deixa cair a folha E o vaqueiro tá aqui Sorrindo, a vaquejada O perro do jibir E corre, boi, derruba, boi Caiu mais um e esse já foi Corre, boi, derruba, boi Caiu mais um e esse já foi Meu parceiro em Paulo Bala Programa do Paulo Bala Porta Abreza 6.0 Esse toca, porro Pode cuidar Esse é o time Bora, neném show Bora, Mires Bora, no grupo chatélico Abração Bora, junho rei, meu parceiro Abração, amigos Bora, neném show Bora aqui, ó Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Caponé no cabelo Refrigiu teu sono, sei lá Te provo teu beijo Pra ver se a baba vai arranhar Eu posso ser Buscar o seu olhar Nem precisa pagar Leve sua toalha Que é pra quando você sair do banho Você é a cobaia Que é pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me use e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me prenda, me use e não saia Me prenda, me use e não saia Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Posso fazer Capulé no cabelo Refrigiu teu sono, sei lá Te provo teu beijo Pra ver se a baba vai arranhar Eu posso ser Buscar o seu olhar Nem precisa pagar Você é com sua toalha É pra quando você sair do banho Você é a cobaia É pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me use e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me use e não saia Aceita esse emprego de cobaia Pode falar Isso, fala na Astácia, se basta a beleza É de uma rocha cabeleireira, meu preferido Esse jeitinho menino tocando sucesso Se é forró pode falar Banda do Raimundinho do Estofado Bora Magno Bandeira Sabor da carne Segundo piso Seu espaço vive do forró MB Produções Bora cuidar Deixa aqui, ó E perto do ar não quer dizer que eu vá voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobre uma amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento e um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento e um ex-casal Sem contato com o coral Já Ricardo Araújo Esse é forró pode falar Daquele jeito Bora meu parceirinho César Galeteirinho de versões Aí é parceiro Pode falar Isso Bora Marcos Mendes, Ana Mendes Brisa da Serra, Bacatuba E perto do ano quer dizer que eu vou voltar Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobre uma amizade Sem muita intimidade É só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento e um ex-casal E é só oi, tchau E é só oi, tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento e um ex-casal Sem contato corporal Esse é oi, tchau E é só oi, tchau Casa da tia, bora Betinho, meu parceiro Tamo junto Bora cuidar O parceirinho Carlinho, do Cajiru E a patroa Eunice, tamo junto Bora Claudinho, rei da conquista Granda, show Bora mais uma Composição Ricardo Araújo Morró pode falar O vilmaço A banda do Raimundinho do Estofar Bora, bora Pra levar pro servento Operador 85 988-08-80-05 Música 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 Tô viciado no quadro desesperado É uma redonda e eu fico alvar do lado É lá que eu casco as coisas do meu prieiro Ô vida boa, essa vida me sou teu Eu não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Com roupa de falar Você acaba com o remodinho estofado Cuida, Claudinha Ô brinquedinho aí, Claudinha Para com o gordinho aqui, ó Tô viciado no quadro desesperado É uma redonda e eu fico alvar do lado É lá que eu casco as coisas do meu dinheiro Ô vida boa, essa vida me sou teu Eu não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho Eu não nasci pra namorar, não nasci pra ser fiel Sou de todo mundo brinquedinho de motel Não nasci pra namorar, eu não nasci pra ser fiel Só de todo mundo, brinquedinho de brotel Bora, Claudinho, nosso estudo, grava e passeio Forró pode falar, ao vivo Desire a ti, show! Eita, forrozão, esse é o forró pode falar Essa é do meu parceiro, Chico Fiola e Rodbala, cuida! Você brincou com meu coração E eu me apaixonei De brincadeira, não quero mais não Você sorriu, foi eu quem chorei Feito um copo descartado, que se usa e joga fora Você usou e abusou de mim Você brincou, fez o que fez, bateu a porta e foi embora Eu te falei, não brinque tanto assim Hoje eu sou feliz, quem chora é você Quem mandou confundir, amor, com prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Quem mandou confundir, amor, com prazer Feito um copo descartado, que se usa e joga fora Você usou e abusou de mim Você brincou, fez o que fez, bateu a porta e foi embora Eu te falei, não brinque tanto assim Então no troco eu acho, é pouco Já passei tanto, sou pouco, jogo, vida Hoje quem sofre é você Depois me liga, diz se tá arrependida Hoje eu sou feliz, quem chora é você Quem mandou confundir, amor, com prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Quem mandou confundir, amor, com prazer Isso é forró, pode falar A banda do raio fundido em sofá Cuida pro rosê Feito um copo descartado, que se usa e joga fora Você usou e abusou de mim Você brincou, fez o que fez, bateu a porta e foi embora Eu te falei, não brinque tanto assim Feito um copo descartado, que se usa e joga fora Você usou e abusou de mim Você brincou, fez o que fez, bateu a porta e foi embora Eu te falei, não brinque tanto assim Hoje eu sou feliz, quem chora é você Quem mandou confundir, amor, com prazer Hoje eu sou feliz, quem chora é você Quem mandou confundir, amor, com prazer Meu padrão Galvão Neto Fotos e vizem HDs Salão de beleza, Elza Unhas e cabelo Puxo, oraraújo, cuia Isso é forró, pode falar A banda do raio fundido em sofá Cuida do forró Segura na pegada que as alvinhas tão gostando Aumenta o variedão que essa busca tá pegando Os caras tá doidão e a cerveja tá descendo A cama é cada mão e os garçom abastecendo Segura na pegada que as alvinhas tá gostando Aumenta o variedão que essa busca tá pegando Os caras tá doidão e a cerveja tá descendo A cama é cada mão e os garçom abastecendo O que nós somos doidão e a cerveja tá descendo no interior Cuida do forró Segura na pegada que as alvinhas tá gostando Aumenta o variedão que essa busca tá pegando Os caras tá doidão e a cerveja tá descendo A cama é cada mão e os garçom abastecendo Segura na pegada que as alvinhas tá gostando Aumenta o variedão que essa busca tá pegando Os caras tá doidão e a cerveja tá descendo A cama é cada mão e os garçom abastecendo Porque nós somos doidão e a cerveja tá descendo Nascendo no interior Tem porró, nós também Seja lá onde for Porque nós somos doidão Nascendo no interior Tem porró, nós também Seja lá onde for Isso é porró, pode falar Em nome de sítio da vovó joia, meu parceiro oceano Dona Yolanda, Célia, cuida o margarão Deixa comigo esquerdinha Bora galera do Tijipi, ó Bora, bora Bora aqui Tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer ver meu amor de risco? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Facilou, não vingou, não somou Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Se quer ver o traí meu bem Nananinim vem Igual ela soma Igual você tem seis Quer ver o traí meu bem Nananinim vem Igual ela soma Igual você Se quer ver o traí meu bem Nananinim vem Igual ela soma Igual você tem seis Quer ver o traí meu bem Nananinim vem Igual ela soma Igual você tem seis Um abraço pra toda a galera que curte porra, pode falar As meninas do fã clube, aí um beijão todo especial Podem falar Tá mandando esse homem por quê? Não vê que eu tenho compromisso, meu status Tá valendo o quê? Cê quer ver meu namorito? Já teve sua oportunidade e não aproveitou Facilou, não vingou, não chamou Agora tava sanguinha, só dizer vim cá que eu vou Cê quer ver eu trai meu bem, nananinho nem bem Igual ela soma, igual você tem seis Cê quer ver eu trai meu bem, nananinho nem bem Igual ela soma, igual você Cê quer ver eu trai meu bem, nananinho nem bem Igual ela soma, igual você tem seis Cê quer ver eu trai meu bem, nananinho nem bem Igual ela soma, igual você tem seis Pode falar, pode falar, tá chegando o forró Deixa o gordinho, deixa o gordinho aqui ó, bora cuidar Pode falar, pode falar Olha, fala forrozeiro, fale com quem quiser Pode falar, é o forró que você quer Fala forrozeiro, fale com quem quiser Pode falar, se é forró que você quer Fala pro vaqueiro, fale pro forrozeiro Fale pra mulherada, nesse Brasil inteiro Fale dessa banda, vem dessa forró Pode falar, que aqui você não dança só Fala forrozeiro, fale com quem quiser Pode falar, se é forró que você quer Fala forrozeiro, fale com quem quiser Pode falar, se é forró que você quer É forró que você quer, meu patrão, gostou Pode falar, se é forró que você quer Fala com o Roseto, falem com quem quiser Pode falar se é porró que você quer Pode falar desse jeito, bora, bora Parceria aos equipamentos, vidros e móveis Bora cuidar desse jeito, bora, bora Se é porró pode falar, se é o melô do pombinho Rapaz, Ricardo Araújo, cuida Raimundinho, bora Claudinha Nossa história, gravações e duplicações Show, bora seu Rodrigo Rapaz, Ricardo Araújo 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 Azul, 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 azul Rapaz, Ricardo Araújo E o teu cheiro Rapaz, Ricardo Araújo 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 Só no som, para no som, vamos abrir a rodinha Perguntei, eu quero ver quem é bom Pra aguentar um peneirado na veinha Olha a veinha, olha a veinha Quem foi que disse que a veinha não vai não? Olha a veinha, olha a veinha Olha a veinha, provocando o garotão Olha a veinha, olha a veinha Quem foi que disse que a veinha não vai não? Olha a veinha, olha a veinha Olha a veinha, olha a veinha, quebrando até o chão Meu parceiro é verado, produções, união dos moradores E doze indagia, meu patrão Gerson, cuida Também meu parceiro, garoto, isso é linda, maraponga Santa Cruz, meu patrão Claudio Dantas, valeu meu garoto Olha a veinha, se é forró pode falar ao vivaço Em nome de Raimundinho do estofar Vamos cuidar do forró Ao vivo Bora com o gordinho aqui, ó O véio dançando no salão, vizinho bestado Hoje toca forró e o véio não tá cansado Tá é cheiroso, ó como o véio tá arrumado Que tá cheinho de novinho do seu lado Já tão brigando pra que vem dançar com o véio Porque o véio hoje tá escutado Olha o véio, olha o véio Tá no salão, dançando forrózinho Olha o véio, olha o véio Tá no salão, dançando forrózinho Um raio, um limpinho, seu Rodrigo, olha o véio Tá no salão, dançando forrózinho Olha o véio, olha o véio Tá no salão, dançando forrózinho Bora meu parceiro Barreirinha Tá comigo, Chiqui Maradona, Boteco Sertanês Forró pode falar Esse jeitinho tá chegando, forró Gravações e duplicações é nosso estúdio Bora Claudinho, cuida o neném Olha o véio, tá no salão, dançando forrózinho Olha o véio, tá no salão, desengastado Pode tocar forró que o véio não tá cansado Tá cheiroso, ó como o véio tá arrumado Tá cheinho de novinho do seu lado Já tão brigando pra quem vem dançar com o véio Porque o véio hoje tá desengastado Olha o véio, olha o véio Tá no salão, dançando forrózinho Olha o véio, olha o véio Tá no salão, dançando forrózinho Bora cuidar no forró Meu parceiro Salvador tá comigo Agora Simonsi, Santana Carne Bora cuidar no forró Galera do Estrada, do Sertão, Casa da Vovó Casa do Chapéu, Espaço do Chapéu Chapéu de couro, um abração todo mundo Eita, porrozão apaixonado Essa é do meu parceiro, seu ponteiro, Ricardo Araújo Cuida no forró Meu padrão Antônio, os Produções, Anastasia, Espaço da Beleza Rosângela Mendes, Produções e toda a galerinha da TV Metrópole Cuida menino Hoje eu sei, a falta que você me faz amor Tô desejando, volte logo, por favor Hoje eu sei, a falta que você me faz amor Vou te esperando, volte logo, por favor A distância que nos separou, nosso sentimento não acabou Volte logo, vem ficar comigo, por favor Não consigo um minuto esquecer, nosso momento de amor e prazer Volte logo, sem você não consigo viver Pode falar Não consigo um minuto esquecer, nosso momento de amor e prazer Volte logo, sem você não consigo viver Ei, talapada de forró Porrozão pode falar Banda do Raimundinho do Safar Cuida menino Salão de Beleza da Herói Meu padrão Aurim Rei da Pabelada, homem da Paraponga Cuida Meu beijar, o Maral de Millusson Tomzinho e Raça Negra Cuida meu garoto Essa é mais uma do Corrosão, pode falar Composição do meu parceiro, Júlio Jô Ricardo Araújo, meu chão fora, só pega Parei minha raluz, ela estava de corola Fiquei olhando pra ela, não me deu bola Quando o sinal abriu, avancei na contramão Batei no carro dela pra chamar tua atenção Ela desceu do carro com cara de padecinha Com o sorriso do moço, sempre que estava na minha Ela falou assim, descarado, sem juízo Acabou com o meu carro, vai pagar o prejuízo Causei essa acidente, só dá pica do teu lado Pode chamar a perícia e o delegado Peço desculpa porque sou embriagado Vamos procurar a venda, te dá um carro zerado Isso é porró, pode falar Eita, porrosão Meu parceiro Paulo Pinto Vi a pista, dona Rosilene Parei minha raluz, ela estava de corola Fiquei olhando pra ela, não me deu bola Quando o sinal abriu, avancei na contramão Batei no carro dela pra chamar sua atenção Ela desceu do carro com cara de padecinha Com o sorriso do moço, sempre que estava na minha Ela falou assim, descarado, sem juízo Acabou com o meu carro, vai pagar o prejuízo Causei essa acidente, só dá pica do teu lado Pode chamar a perícia e o delegado Peço desculpa porque sou embriagado Vamos procurar a venda, te dá um carro zerado Isso é porró, pode falar ao vivo Meu parceiro Eduardo Caca macho, caba bom Para o Eduardo pode, meu parceiro Frank Eita, porrosão Essa é do meu parceiro Diego Poeta e Brunão Cuida, garoto Chamei o Cedinho Carboné para beber Parei, não já tá do jeito pra galera enlouquecer Aqui já tem o uísse, uma caixa de cerveja Começa na segunda, só para na sexta-feira Chamei o Cedinho Carboné para beber Parei, não já tá do jeito pra galera enlouquecer Aqui já tem o uísse, uma caixa de cerveja Nós começa na segunda, só para na sexta-feira É do fiestinha que elas querem É do fiestinha que elas ontem Meu fiest é curtição É do fiestinha que elas querem Fiestinha que elas ontem Meu fiest é pancadão É do fiestinha que elas querem Fiestinha que elas ontem Meu fiest é curtição É do fiestinha que elas querem Fiestinha que elas ontem Meu fiest é pancadão Isso é porró, pode falar ao vivo A fanda do raio de mim, sofá Nunca dou porró Chamei o Cedinho Caboré para beber Vardão já tá no jeito pra galera enlouquecer Aqui já tem um insinho, uma caixa de cerveja Nós só nessa na segunda, só para na feita-feira Chamei o Cedinho Caboré para beber Vardão já tá no jeito pra galera enlouquecer Aqui já tem um insinho, uma caixa de cerveja Nós só nessa na segunda, só para na feita-feira Quero festinha que elas querem É do festinha que elas hostam Oh, 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 meu filha, chefe é curtição Peixinha que elas querem, peixinha que elas rocham Com licença e focar bactão Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o chão levanta a porta Mas o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o chão levanta a porta Mas o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró Ninguém fica parado, eu vou arrochando um nó E vem pra cá, não fica empanado Eu sou miudinho que o meu chota é suingado Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não O suígue da guitarra ou esquerdinha solta a voz Quem quiser curte pode falar, toca pra nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o chão levanta a porta Mas o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o chão levanta a porta Mas o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró Ninguém fica parado, eu vou arrochando um nó E vem pra cá, não fica empanado Eu sou miudinho que o meu chota é suingado Quem já curtiu esse pancadão Ficou na memória e não vai sair mais não O swing da guitarra ou esquerdinha solta a voz Quem quiser curte pode falar, toca pra nós Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o chão levanta a porta Mas o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar e o chão levanta a porta Mas o meu forró eu vou tocar Dança, dança, dança sem parar O parceirinho Atônio, os produções, o dia da gente, pode falar Bora, bora Isso Pode falar É a onda do Raimundo Estofado, casal turismo, tá comigo É o Ivan Rocha, cabeleireiro Bora, bora